Olá a todos, cá estamos nós outra vez, aqui para esta altura da Páscoa nós preparámos umas panquecas, então os ingredientes para estas panquecas que nós vamos usar para a apresentação, eu sou Karina, eu sou Santiago, esta é a Beatriz e este é o Noa, o espateleiro, o espateleiro, ok, então primeira coisa, o que é que vamos necessitar para fazer aqui as nossas panquecas? Aqui no meio temos uma mistura de farinhas, então aqui temos 60 gramas de farinha de aveia, 60 gramas de aveia moída, 40 gramas de farinha de arroz e 40 gramas de farinha de trigo serraceno, vocês podem brincar assim um pouco com as farinhas, no total temos que ter 200 gramas, temos o fermento, 2 colheres de chá, peço desculpa, de fermento em pó, este fermento nós vamos usar é fermento sem fosfato, mas podem usar o fermento normal dos bolos, mais à frente temos raspa de um limão bem grande, porque a gente adora o sabor do limão e depois temos o que nos vai aqui adoçar o açúcar de coco, 2 colheres de sopa de açúcar de coco, aqui do lado dos líquidos temos 200 ml de leite de aveia, aqui a nossa pasta de baunilha que eu vou colocar uma colher de chá, temos 2 ovos, óleo de coco que está aí à frente, então do óleo de coco nós também temos 2 colheres de sopa de óleo, a primeira coisa que nós vamos fazer é misturar os úmidos todos, então Santiago, vais comer o ovo? Então olha, vamos separar aqui os secos para um lado, o Santiago vai misturar ali os úmidos Bia, pode ser? Os úmidos, os úmidos, os úmidos, então Santiago, traz aí a tacinha, nós temos aqui uma ferramenta excepcional, agora eu não falo, sim, não falo, falo, Santiago, estás pronto? Aham, tá bom, primeiro isto, vai pôr onde, amor? Ok, então vamos pôr o leite? O leite, pode ser, vamos misturar todos os líquidos Isso, boa Eu vou pôr os ovos Vamos pôr aqui no nosso suporte, pode pôr este, eu vou pôr a pasta de baunilha A razão por que eu não tirei a pasta de baunilha com uma tacinha à parte, é porque ela é tão preciosa e às vezes tão cara, que compensa se vocês colocam assim Aqui, o Santiago vai misturar os nossos líquidos, vocês podem usar a batedeira, podem usar o que quiser, mas nós queremos só misturá-los bem, incorporar Já estás cansado, Santiago? Mais rápido, mais rápido, mais rápido A seguir, vamos misturar aqui os pós Então, a bica é misturar o resto dos pós O açúcar, o fermento Ah, e já temos aqui um bebê a roubar as farinhas, açúcar e tudo o resto É papa? É papa, não é? Pois é, mas não é a tua papa É nosso irmão querido, que está a ser roubado Está a tentar roubar a papa, porque ele fez o que é a sua papinha, mas não é Então vamos aqui, misturar, mexe-se a roubar, mexe-se tu Eu mexo com o nó Vai, o nó também quer mexer Vai, já saiu um bocadinho da taça, mas não faz mal Então já temos aqui E temos também aqui o nosso bebê goroso Então, o Santiago vai mexendo, eu vou misturando aqui os setos, respondo aos poucos Ora aqui, já temos a nossa massa bem mexida, já está preparada Já temos aqui a nossa máquina de fazer panqueca ligada para fazermos Mas vocês podem usar uma frigideira no fogão Pois, se não tiverem a máquina das panquecas Claro, esta massa vocês depois podem guardá-la no frigorífico, senão o comerem toda Durante muito tempo Durante o ano também não, não é? Então nós colocámos a massa aqui dentro de um saco de pasteleiro Para fazermos as nossas panquecas em forma de cabeça de coelho Então, podem começar por fazer assim uma ordinha Não fazem outra ordinha aqui ao lado Ou podem começar pela cabeça, vocês depois logo veem o que é mais prático para vocês Tão fofo E depois tentem, quando tirarem, não a desmachar É verdade Outra coisa que podem fazer é usar E se colar, já não há forma de não ficar desmachada Por menos 30 segundos já dão para fazer a panqueca Então, vocês podem, quem não se quiser aventurar nestas andanças, também pode fazer o quê? Usar um molde E começar Mete um pouco de desmoldante Ou de uma gordura Tem que ser um molde metal E vamos colocar Para não queimar E derreter Aquela já está a ficar feita, mãe Como é que sabes? Explica lá Porque quando começam a aparecer muitas bolhas E parece que já está a ficar assim, fixa Quer dizer que já está Pronta para virar ao contrário E aqui está a nossa panqueca No nosso coração está quase feio Bem que podemos utilizar a nossa grande ferramenta das panquecas Vou ver se já está aqui embaixo Espera Primeiro, começamos por ver o quadro Que é Também é muito bom Para não partirmos as ordinhas Bia, vamos aqui por trás Já está um pouco partida ali Já temos aqui uma E já temos que virar este coração Porque senão também queima para baixo Ora, aqui está ele Está aqui um coração Está louco Queres fazer outro coelhinho ali? Uhum, posso vir Então já temos aqui algumas panquecas prontas para começarmos a decorar Quatro panquecas É verdade Um coração O que é que nós temos? Espera aqui E três coelhos E três coelhos Mas não parece um gato E temos o quê? Temos Nutella Temos aqui uns olhinhos que o Santiago foi buscar Morangos E o chocolate para eu fazer uma coisa que vocês já vão ver Que é uma surpresa Então, Santi, queres dizer alguma coisinha? Sim, vejam que eu quando estava a fazer Já enfeitei Porque vocês podem usar chocolate negro assim Podem fazer uma boca com chocolate branco Podem fazer muitas coisas E aqui estão os nossos trabalhos finais O malquinho O fofinho O médio fofinho E o coração Já tem aí o lanche O dia de hoje O anchinho docinho Pronto E obrigada Espero que tenham gostado desta ideia para a Páscoa Para o pessoal se divertir em casa E amanhã ainda vais fazer outro para vocês Por isso Beijinhos doces e claritos Tchau 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 Tchau